Mais uma receita especial de Natal! Olha, esse fim de ano tá demais! A gente já teve pudim de doce de leite com crocante de nozes, bacalhoada, bolo gelado com creme e frutas e ainda vai ter muito mais! Então já se inscreve e ativa o sininho! Agora, a receita de hoje é aquela receita só para você não perder a piada de Natal! Eu quero saber, é pavê ou para comer? É para ver e para comer muito! Porque hoje a receita tá demais! Um delicioso pavê cremoso de coco com frutas amarelas! E a gente começa o preparo pela geleia de frutas amarelas! Eu vou usar aqui essa frigideira lindona que você encontra na Amazon Brasil! Aliás, essa frigideira e vários utensílios que eu tô usando aqui nesse vídeo você encontra na Amazon e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição! Agora, vamos para o fogão! Na frigideira coloco a manga, o maracujá e a pisales! Vai suco de limão e açúcar! Cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que as frutas estejam cozidas e formem uma geleia! Mas aqui vai ter uma geleia com pedacinhos! Enquanto isso, já vou fazer o creme de coco! Então na frigideira coloco o leite de coco, o leite condensado, o creme de leite, a gema! Eu vou misturar com um pouquinho de amido! Já adiciono também! coloco bem e mexo em fogo baixo, até começar a chegar numa consistência de mingau! Vou até usar um fuê para facilitar! Já vou transferir para uma tigela e cobrir com filme plástico, encostando no creme para não formar aquela película! Nossa, essa geleia é muito perfumada! Vou transferir também aqui para uma tigela de vidro, só para parar o cozimento! Olha que linda! Na camada de frutas amarelas, teremos também pêssego em caldas! Então, aí é que está a sacada que vai dar um toque especial também nessa receita! A gente vai usar o pêssego em caldas fatiado, e essa calda que já vem no pêssego, a gente vai usar para umedecer as bolachas de champanhe! Então, com uma colher eu vou pegar aqui um pouco do pêssego, escolha um pêssego de qualidade, olha! Que lindo assim! Parece bem saboroso o carnudo, sabe? E a calda, já vou colocar aqui no pratinho! Vou só fatiar! Na verdade, eu não vou fatiar não! Acabei de mudar! Vou cortar em cubinhos, porque acho que vai ficar melhor para comer! Olha aqui! Parece que vai ficar tudo meio molinho, sabe? Com tudo pronto, hora da montagem! Então, você pega agora uma taça bem bonita, grandona, ou uma travessa! Eu acho legal que seja um recipiente de vidro para mostrar as camadas, né? Mas se não tiver, também não tem problema! O importante é fazer, porque essa receita é boa demais! Então, eu vou fazer uma caminha, não é nem uma camada, uma caminha com o creme, só para fazer uma base! Nossa, está tão perfumado de coco esse creme! A bolacha champanhe agora! É biscoito ou bolacha? Comenta aqui embaixo, não dá para perder, né? Outra piada, não dá para perder! A bolacha champanhe a gente vai umedecer na caldinha de pêssego, olha que delícia! Isso daqui nós estamos criando camadas de sabores, olha que maravilha! Ah, e também aqui eu estou usando bolacha champanhe, mas dá para ser tipo bolacha maisena, bolacha maria, faz do jeito que você gosta! Peguei uma tabuinha aqui, vou só cortar ao meio, porque a gente faz uns, tipo um quebra-cabeça, né? Para deixar tudo de bolacha aqui, a gente precisa fazer alguns encaixes! Então, só vou cortar aqui, ao meio! Quebrou tudo? Quebrou! Tem problema? Não tem! Ó, me desce um pedacinho, e a gente encaixa! E é só repetir as camadas! E é só repetir as camadas! Para finalizar, vou bater um chantilly rapidinho, então aqui na tigela da batedeira eu vou colocar o creme de leite fresco, que eu já deixei no freezer 20 minutinhos antes de bater, que assim ele vai bater melhor, vai também açúcar, e agora é só bater! Agora que começou a encorpar um pouquinho, mas ainda não chegou no ponto, já vou colocar a baunilha! Chegamos no ponto! Olha que coisa linda que está esse chantilly, no ponto perfeito, cremosinho, só despejar! Podemos chamar de taça da felicidade! Olha só! Vou comer isso daqui, vai estar feliz! Isso podemos garantir! Agora, eu vou colocar um filme plástico, e vou levar para a geladeira por 4 horas, ou se preferir, pode fazer no dia anterior, porque para mim, receita boa de Natal é aquela que você pode fazer no dia anterior, para no dia do Natal você ter tempo de ficar bonita, né? Ou bonito, aquele embelezamento todo! Geladeira! Geladinho! Vamos finalizar esse pavê lindão e maravilhoso! Vou colocar aqui, coco ralado, vou usar também fitas de coco, que eu acho que dá um charme! Pêssego em caldas, para trazer um pouquinho de cor, E a gente já vai identificando também os sabores, né? Afinal, é um pavê de coco com frutas amarelas! E a pisales, que também a gente usou na geleia de frutas amarelas, só para dar um charminho, porque ela é muito bonita! E tá pronto! Gente, que coisa linda! Agora você aproveita, pega o seu pedaço de pavê, vai para frente do sofá, porque eu sei que depois que acaba o Natal, entrega os presentes, o que você faz? Você vai assistir uma TVzinha, e aqui que você liga, Prime Video da Amazon, Se você for cliente Amazon Prime, você tem direito ao Prime Video, tem vários filmes, séries, é super bacana, bom, você já deve saber, né? Enfim, frete grátis em vários produtos e muitos outros benefícios, então acessa Amazon Brasil, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, além disso, tem várias opções de presentes para os seus familiares, para os seus amigos, para você mesmo, tem gente que se dá presente no Natal, né? Se dá para você, meu marido compra todo ano, você acredita? Ele compra presente para ele mesmo, de Natal, sem brincadeira! Mas agora eu quero saber o seguinte, vamos provar? Vamos provar de pertinho aqui, ó? Olha isso! Olha isso! Sente essa cremosidade! Nossa! Essa colherada, é para quem curte mesmo, né? Sensacional! Não! Sério! Tá lindo, mas tá mais maravilhoso ainda, faz que você vai amar! Surreal de bom! Beijo, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Nossa, sério! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.